Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar todos os presentes que eu ganhei de Natal. Ok gente, tem muitos presentes lá embaixo aqui, tem novidade de filetóis que eu sei que vocês gostam quando eu gravo. Inclusive não é só esses filetóis que são novos, tem outros filetóis que foi da troca antiga que eu fiz com minha amiga e o que chegou, que eu ainda não gravei pra vocês, mas vou pegar onde eu vou gravar, que tem outros conteúdos bem mais legais do que esses que eu vou estar postando pra vocês. Bom, então vamos lá, se você já quiser ver esse vídeo, já vai dar o seu like, se inscreve aqui no canal, se você não for esquecido, ajuda a notificação, clica no sino e vamos lá pro vídeo. Bom, eu vou começar do mais ou menos pra o melhor, então eu já vou separar esse aqui pra cá e eu vou começar por esse aqui. Isso aqui é um... veio esses dois pop-its aqui, tá vendo? São de plástico e junto veio essa caneta aqui pra colorir. É tipo um kit de colorir, desenho só que um pop-it. Só que não colore, eu fui pintar de verde, negócio com manchado, tá vendo? Manchado de verde aqui e não pintou. Aí vai ser branco o pop-it. Aí vem esses dois aqui. E vou mostrar aqui o barulho pra vocês, deixa eu botar aqui no lado barulhento, porque ele não é muito bom porque ele é de plástico, ó. Não é muito bom, não gostei muito. E a nota que eu dou é cinco, porque ele deveria ser de silicone que nem os outros e deveria pintar, né? Porque a atividade tem que estar em dia. Infelizmente não tá nesse negócio hoje. Então eu dou cinco. O próximo que eu vou pegar vai ser... Essa bolsinha aqui, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é uma mini bolsinha. Essa bolsa aqui, se não me engano, é pra colocar dinheiro. Essa bolsa é pra colocar dinheiro. Aí, ó. Vou ver o mesmo aqui, né? Aqui é o espaço que ela tem. Ó a coisinha que linda. E aqui são os pop-it que tem desse lado e tem desse. Aí você pode apertar, ó. Você pode apertar. E aqui é o lado de dentro que é o que faz barulho. Não faz muito barulho. Mas ela é muito fofinha. E eu vou colocar meu dinheirinho aqui dentro. Quando for no shopping, assim, ó. Minha bolsinha linda, maravilhosa. Eu adorei. E aqui eu dou dez, de dez ou nove e meio. Porque o barulhinho deveria ser mais alto. Foi isso, perfeito. Então, perdi cinco pontinhos. Mas eu adorei. Muito bom. O próximo, eu vou pegar esse reloginho de... Eita. Esse reloginho de pop-it, tá vendo? De polvinho. Que eu já tenho um relógio de pop-it. Que não é... É normal. Aí veio esse aqui. Veio outro reloginho. Só que agora é de polvinho. Olha que fofo, gente. Então, tem a carinha dele aqui, tá vendo? Você pode virar ele, ó. Tá vendo? E aí, aqui você também pode apertar aqui, ó. Os... Reloginhos. Aqui. Ó o barulhinho. É bem fininho também, porque ele é filhote, né, gente? Não é peteca. É uma diversidade, né, gente? Uma gata bem linda. Aí também tem aqui essas bolas. E tem... Eita. E tem esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui no braço. Aí aqui tem, ó. Ele aberto. Ai, que fofinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sou só encaixar no meu braço. E a gata que demora. Ah, que pronto. Mais rápido eu vou pensar. Olha como fica, meu filho, gente. Parece um pô. Pronto, aqui vai ser meu mascote agora. Eu vou sempre sair do shopping com ele, passear com ele. Porque assim, a peteca vai virar meu mascote. Mas vai vir outro mascote também, viu, gente? Vai vir outro mascote que tá chegando aqui na família dos filhotóis. Se vocês quiserem ver, já se inscreve no canal. Vai demorar um pouco, eu não sei. Pode chegar no mês de janeiro. Mas, por enquanto, ele também vai se chamar. Vai ser o mascote da família. Vou ficar com ele no braço. Ah, a nota. A gente pode dar 9,8. Porque o barulhinho deveria ser melhor. Mas ele é muito fofo. Vamos pro próximo, eu vou pegar o que minha mãe mais gostou. Gente, a minha mãe adorou tanto essa bolsa que ela disse que vai pegar pra ela. Mas eu não vou deixar, né? Eu não vou deixar. Posso prestar, posso. Mas dá não, né? Ó, o rosa dele, ela tá lindo. Aí é uma bolsa, tá vendo? A alça. E vou abrir pra vocês verem o espaço que tem dela. E aqui eu vou mostrar que você não consegue apertar, tá vendo? Que nem a bolsinha do relógio. Ou você, você não consegue apertar. Você tem que apertar assim, ó. Segurando. E o barulhinho, vamos ver? É, o barulhinho é bom. Mas também não é um dos perfeitos, né, gente. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica aqui. Deixa eu botar. Deixa eu botar pra vocês verem. Ó, como fica legal. Já tem dois correntes aqui, gente. Que legal. E pra essa bolsinha, eu dou um 9. Porque ela, o barulho dela deveria ser mais alto. E também ela deveria apertar que nem os outros que apertam. Que você não consegue apertar. Mas o resto tudo é ótimo. Minha mãe deu a maior nota de todos. Porque... Porque sabe. Vamos agora pros dois melhores. Que nem sei qual que eu vou pegar agora. Eu vou botar essa aqui depois da... E chegar um pop-it, como vocês já sabem. É um pop-it de... Pirulito. Sim, gente. É Kenzo. Um Kenzo. Pirulito. Olha que lindo. Essa espessurinha aqui. Aqui atrás é branco, ó. Agora eu vou mostrar o barulhinho pra vocês. Assim mesmo. Ele é muito bom. Eu gostei muito desse pop-it. E é mais um candy, né? Eu não tinha nenhum candy na minha coleção de frio. Tipo, salgado. Tipo, batata frita. Sovete. Isso, assim. Agora eu tenho um doce na minha coleção. Porque eu adoro doces. E eu dou... 10, 10, né? Claro. Isso aqui é muito bom. Perfeito. Vendo maravilhoso. Mas eu nunca vi pirulito com laço, né? Não é estranho isso. Mas tudo bem. Ok. Vamos agora pro mais esperado. Estojo de pop-it. Olha que lindo, gente. A cozinha é linda. Aqui atrás, ó. Tem pop-it dos dois lados. Tá vendo? Tem pop-it dos dois lados. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Melhor disso aqui, gente. Ó, você aperta, né? Olha que lindo, ó. Você aperta como se fosse um pop-it. Se a pessoa for doida, ela vai... Como é que eu digo? Ela vai rasgar o negócio pra virar um pop-it. Que nem isso aqui, gente. Mas vai ficar muito bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá apertando. Eu não vou nem apertar tudo, mas... Agora, ó. Aprecio o barulho. Tão lindo. Olha o espaço que tem. E o barulho dele é muito alto. Então, obviamente, 10x10, né, gente? Porque... Eu cortei os negocinhos aqui, gente. Porque você pode virar uma bolsa. Mas eu já tenho bolsa de pop-it. Então, pra que eu vou querer duas, entendeu? Então, eu também nem vejo o ósculo. É, eu tenho que usar o ósculo de bolsa normal. Mas nem é forte, né? Eu dou, obviamente, 10x10. Porque o barulho dele é alto. A cozinha é linda. O espaço também é muito bom. Tá vendo? E você também consegue apertar assim. Que legal é isso. Que eu gosto de apertar assim, gente. É muito bom. Gente, e ao todo dessas bolinhas aqui. Eu nem sei como eu vou ter que contar depois. Mas esse aqui tem 43 bolinhas. Esse aqui, eu não sei. Deve ter uns vinhos, umas 20 bolinhas aqui ao todo. 40, eu não sei. Aqui, eu não sei, porque essa menina me deram. E eu também não sei. Mas esses foram os presentes que eu vi de Natal. Que foram fidget toys. Que eu adorei todos os fidget toys. Obviamente, os meus preferidos foram esses dois. Porque eles são muito bonzinhos. É, tudo perfeito. O preferido de minha mãe foi esse aqui, claro. E o preferido de meu pai, eu nem sei. Ele falou. Mas eu acho que foi esse aqui. Porque ele próprio dá uma espéteca. Então, né? Então, esses foram os fidget toys que eu vi. Aí, que eu só vou até me abertar. Se não, eu fiquei entre no meu negócio. Eu ia até me aberto, né? Esqueci. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostam de fidget toys, já se inscreve, deixe o like. Compartilhe com todos os amigos. Para poder me ajudar aqui no canal. É isso. Um super beijo. Tchau. Feliz Natal.